E agora a gente já vai direto pra Parnamirim, porque acabou de acontecer o lançamento oficial da Festa do Boi. Bora, Pri? Vamos embora, vem pra cá. Vamos, porque Diasis Oliveira está lá já, prontinha pra trazer todos os detalhes pra gente. Queremos saber das novidades pra esse ano, né? Bom dia, Diasis. Conta tudo pra gente. Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia pra você que tá acompanhando aí o Chega Mais. O que eu queria entrar aqui já falando das atrações, viu? Mas infelizmente ainda não foram divulgadas. A NORC tá fazendo aí um certo mistério, tenta arrancar de todos os lados, mas não conseguir informações referentes a essas atrações. O que a gente sabe é que a festa acontece aí de 11 a 19 do mês que vem, com uma programação mais do que nunca voltada aí ao público infantil, viu? O evento deve movimentar mais de 100 milhões de reais nesse período. Mas pra falar mais sobre isso, eu converso aqui com o Guilherme Saldanha. Ele que é secretário de Agricultura aqui do Estado e vai falar mais um pouquinho sobre as expectativas deste ano. Guilherme, bom dia. Mais de 100 milhões devem ser movimentados aí nesses dez dias. Pois é. É uma alegria grande. E a gente tá dando o pontapé inicial pra festa do BOE 2024. E não é expectativa muito boa. O agro do Rio Grande do Norte, seja das maiores empresas de fruta, seja agricultura familiar. E os números têm mostrado que a gente tá indo bem. A produção de leite quase que dobrou nos últimos seis anos. A produção de grãos do Rio Grande do Norte, esse ano foi muito boa. Apesar de a gente não ser um estado muito produtivo, mas se produziu muito bem os grãos esse ano. Isso é importante por causa da pecuária. Recentemente, sexta-feira agora, inauguramos um frigorífico abatedouro lá de Lás, que tava parado há mais de seis anos, que atua muito nessa área de Ovinho e Caprinos. Nós temos uma parceria com a iniciativa privada de um frigorífico do estado do Rio Grande do Norte sendo explorado e abatendo bois aqui no município de Veracruz. E o bom inverno que foi esse ano, a boa estação chuvosa, isso gera uma expectativa muito boa dentro do setor, dentro da agropecuária do Rio Grande do Norte. E a expectativa é que a gente movimente esses números que você falou. Algo acima de 100 milhões de reais durante os dez dias, oito dias de feira. Banco do Nordeste com a meta de chegar a 40, 50 milhões de reais de financiamento dentro da feira. A gente ainda tem dinheiro do Banco do Brasil, a gente tem dinheiro da Caixa, tem a própria agência de fomento, que é o Banco do Governo do Estado, que também vai estar presente, financiando os agricultores. A gente tem cinco leilões durante as exposições, que é um alto financiamento do próprio produtor que tá vendendo, do produtor que tá comprando. A gente tá muito animado. É uma feira especificamente para a agropecuária, para negócios, mas também é uma feira que abrange o público, seja uma criança com várias atrações pra criança, parte de diversão, seja um idoso. A família vem pra dentro do parque, é um espaço maravilhoso de se caminhar, de ver as novidades do agro. O Sebrae tem um espaço fantástico aqui dentro da exposição, tem várias caravanas que vêm pra cá durante esses dias, levar conhecimento com o agricultor, que esse conhecimento, essa tecnologia, é importante que ela chegue lá na ponta, dentro do roçado do agricultor. Isso é que a gente tem essa expectativa. Guilherme, muito obrigada pelas suas informações. E olha só, a gente tá falando aí de um dos maiores eventos agropecuários do Brasil. E a gente colheu aqui que vão estar participando aí desse evento mais de 30 produtores do Estado do Goiás. Há também um convite para o governador Ronaldo Caiado vir participar, o governador do Goiás vir participar desse evento e conhecer aqui o que o Rio Grande do Norte tem de bom para mostrar para todo mundo.